E vamos pro aquecimento! Forza Horizon 4! E foi dada a largada! Vambora! Vamos aqui na marcha no manual! Ah, os caras... Rapaz, os caras tão me imprensando aqui mesmo! Mal comecei, que isso! Mal comecei, os caras já fizeram um sanduíche ali de mim, rapaz! É a nossa nova série! Aquecimento para o Forza Horizon 4, galera! Todo mundo saiba aí que eu jogo o Forza Horizon 3! Vamos treinar, né cara? Vamos treinar por Forza 4, pra gente não fazer feio lá, então vambora! Eee, pulão! Vou completar aqui essa trilha! Aqui no deserto, mano! Olha o cara tentando me tirar aqui de fora, aqui da pista! Esse é o Subaru 2016! Tô jogando o Forza 3 no PC, galera! Nossa, é muita poeira! Os caras tão fazendo comer poeira aqui, mano! Olha! Já vai deixando o like aí, galera! Deixa o like e se inscreva no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo! O bagulho é doido, mano! O bagulho aqui é doidão! Tchau, filhão! Tchau, filhão! Ai, caramba! Tchau, filhão! Tchau! Fica pra trás! Aqui é o Luan Gamer, porra! Aqui tem jogador, mano! Aqui tem piloto de rally! Caramba! Oitenta e sete por cento? Chega aqui em primeirão! Chega aqui em primeirão! Cara, esse Subaru, ele corre pra caramba, hein! Na moral! Vixe, ele corre muito! Vou terminar fazendo drift! Não! 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 Eu vou perder! Ah, não! Não! Ah, cara! Eu queria, tipo, tirar onda aqui, mas... Eu queria, tipo, fazer um drift e parar em primeiro lugar, mas não deu! Não deu! Eu queria me exibir, cara! Eu queria me exibir, cara! Eu queria me exibir... Deu não! Galera! Valeu! Vou ficando por aqui! Até a próxima aqui no canal! Aquecimento para o Forza 4! Valeu!